. . . . . Aqui, aqui. É foto, foto. É a terceira dose. Tchê! É a terceira dose, já. Vacina completa, não dúvida, todo mundo. Ah! Vacina, dúvida, todo mundo. Não vou tal. Não, 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 não. O que foi poste no material? Eu não tem como vida, não é? Aí eu tenho uma vida, ele também Bom atracoma o lábio, ficou feliz Bom atracoma o lábio, ficou feliz Ficou feliz É Média? Não, não, não. Não, não, não. a pessoa não sabe ok, portanto a pessoa não está olhando a pessoa não está olhando ok, então vamos ver O que é isso? Você pode me... Você pode me... Você pode me... Foto! Foto! Tchau!